Qual a melhor versão do Corolla? Bem, neste vídeo você descobrirá as diferenças entre as versões do Corolla de 2002 a 2008 e também o melhor ano desta geração. Assista ao vídeo até o final e veja 10 curiosidades super interessantes sobre o carro mais importante da Toyota. Vamos às diferenças e características da nona geração do sedã fabricado no Brasil. As mudanças mais importantes que aconteceram ao longo dos 7 anos de produção foram as seguintes. Apresentação da segunda geração nacional do Corolla nas versões XLI 1.6, XEI 1.8 e SEG 1.8. Novo para-choque, nova grade com moldura cromada para XLI e XEI e novos faróis, que mudaram apenas os refletores. Na traseira as lanternas perderam a colaranja nos piscas. Neste mesmo ano foi apresentada a perua Fielder. Cintos de segurança na cor cinza em vez de preta e lançamento da série especial S para Corolla e Fielder. A última mudança importante foi a adoção do motor 1.8 Flex para todas as versões. Apesar de ser a versão mais básica da linha, sempre foi bem equipada com direção hidráulica, ar-condicionado, banco do motorista com regulagem de altura, retrovisores com ajustes elétricos, vidros elétricos nas quatro portas, abertura interna do porta-malas e da tampa do tanque, console central com porta-objetos, freio a disco nas quatro rodas, aviso sonoro para faróis ligados e chave na ignição, conta-giros e CD player. Em relação às demais versões, é a única que usa rodas de aço de 14 polegadas com calotas e não tem alarme, airbags, ABS, faróis de neblina, bancos de couro, travamento automático das portas, luz de leitura dianteira ou espelho no parasol do motorista. O câmbio automático de quatro marchas era opcional e o motor padrão é 1.6 de 110 cv. O Corolla XLI recebeu as seguintes mudanças em cada ano modelo. Para-brisa com faixa degradê, revestimento de tecido mais escuro para os bancos e novas calotas. Porta-revistas atrás do banco dianteiro. Motor 1.8 Flex, airbag duplo e rodas de liga leve de 15 polegadas. Cerca de 60% de todos os Corollas Brede vendidos são dessa versão, por uma razão simples. Não era básica como a XLI e nem cara como a SEG. A diferença mais notável está sobre o capu. O motor é sempre 1.8 de 136 cv. Por fora se destacam as rodas de alumínio de 15 polegadas. O Corolla XAI acrescenta ainda alarme, volante de quatro raios, airbags frontais, cintos dianteiros com pré-intencionadores, travamento automático das portas e alarme comandado por controle. Em relação ao Corolla SEG mais completo, esta versão não foi equipada com ABS até 2006, bancos de couro, que era opcional, faróis de neblina, ar-condicionado automático e outros detalhes. Câmbio automático também era opcional. O Corolla XAI recebeu essas mudanças em cada ano do modelo. Para-brisa com faixa degradê, revestimento de tecido mais escuro para os bancos, luzes de leitura na dianteira e novas rodas. Novo CD Player Panasonic. Inclusão de freios ABS de série, novas rodas e novo CD Player, maior e mais fácil de usar. Quando equipado com bancos de couro, novo banco traseiro com cinto de três pontos, apoio de braço com porta-copos e encosto de cabeça nos três assentos. Trata-se de um Corolla XEI com aspecto esportivo. Como diferencial, oferece MP3 Player, bancos de couro e faróis de neblina, sendo o motor 1.8 igual ao das demais versões. Em 2007, um Corolla SEG saía da concessionária por R$ 78 mil, cerca de R$ 145 mil em valores atuais e 15% a mais que um Corolla XEI na época. Por todo esse dinheiro, o comprador levava todos os itens do XEI, além de ar-condicionado automático, quadro de instrumentos exclusivo, CD Player com disqueteira para seis discos, entregada ao painel, maçanetas internas cromadas, controlador de velocidade e freios ABS, banco traseiro com descansa-braço e porta-copos, cinto de três pontos e apoio de cabeça para todos os passageiros, bancos revestidos em couro, faróis e lanterna de neblina e outros equipamentos e detalhes acrescentados mais tarde. O motor é sempre 1.8 com câmbio automático de quatro marchas. O Corolla SEG recebeu essas mudanças em cada ano do modelo. Novos faróis de neblina com lente lisa, moldura cromada sobre a placa traseira, computador de bordo, sensor de chuva e retrovisor eletrocrômico, controle de rádio no volante e novas rodas. Com as novas lanternas, acabou perdendo a luz traseira de neblina. Acabamento prata no centro do painel e friso cromado na base das janelas. E qual é a melhor versão do Corolla? A resposta para a pergunta inicial é Corolla SEG, obviamente. Afinal, ele mantém um econômico potente e robusto motor 1.8 em um pacote bem completo, mesmo para os padrões atuais. Também é interessante encontrar um Corolla XEI dos últimos anos, porque ele acrescenta freios com ABS e o novo banco traseiro. O Corolla é sempre uma excelente escolha de carro familiar para uso na cidade ou em viagens. Tem seus pontos fracos, é claro, mas consegue unir diversas qualidades não encontradas em outros modelos. Robusto, confortável e moderno, quando comparado a outros da mesma faixa de preço, permanecerá bastante valorizado. Agora, o Corolla em 10 curiosidades. Foi lançado em 1966 e desde então é um sucesso de vendas, sendo há bastante tempo o carro mais vendido do mundo. O Honda Civic é seu concorrente desde 1972. A produção brasileira na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, começou em 1998, com a oitava geração. O lançamento da nona geração aumentou em 444% as vendas do Corolla no Brasil. Embora o Civic tenha superado em alguns períodos ao longo de duas décadas de rivalidade em solo brasileiro, a nona, a décima e a décima primeira gerações do Corolla colocaram a Toyota como líder absoluta no segmento de sedãs médios. Na Europa, a nona geração teve carroceria hatch de duas e quatro portas e motor 1.8 de 215 cavalos. Segundo a Toyota, mais de 80% de todos os Corollas vendidos nos Estados Unidos desde a década de 80 ainda estão funcionando. Lá existia um Corolla esportivo com motor 1.8 preparado pela Yamaha, aspirado e com 172 cavalos. Aqui teria sido o rival perfeito para o Civic SI. A General Motors chegou a vender uma versão do Corolla, com o nome Chevrolet Prism. Mesmo depois de receberem as novas gerações, os chineses mantiveram a nona em produção até 2017. O Corolla que conhecemos saia com uma chave cinza, ela é chamada de chave de manobrista e não abre o porta-malas. O mundo vai acordar diferente. Vem aí o novo Corolla. Aguarde. E aí E aí E aí Obrigado.